Geraldo Eu tô com ele, ele é do ramo Eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, presidente do Brasil melhorar Vem pro Brasil que tem futuro Vem com Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, presidente do Brasil melhorar Geraldo